Bom galera, vou mostrar para vocês o primeiro computador com sistema Android Android ele é da Evo, mas é do fabricante da OAC, como vocês podem ver aqui, a OAC E aqui nós temos as características do Wi-Fi, Wi-Fi, câmera entregada, integrada em microfones sem fio, HD, tela de LED, VGA, saída VGA, cabo VGA e HDMI E deixa eu abrir o game para vocês verem como for Esse é o primeiro, lembrando que esse é o primeiro computador com divisão no Android Aqui nós temos o mouse, o mouse um pouco diferenciado do mouse normal, mas sem nenhum problema para usar E aqui nós temos, deixa eu abrir aqui Nós temos a tela Vamos lá, que está aqui Tem protegida aqui Vamos lá, que está aqui A tela dele bem embalada, bem protegida Aqui está a tela dele Aqui tem um pózinho que caiu do caixa Isopor Aqui Android Primeiro computador que usa um sistema Android no Brasil Lembramos que ele não tem CPU As pessoas me perguntam por que não tem CPU Ué, por que? Não tem CPU porque é sistema Android on Isso quer dizer, todos em um Tudo em um É aqui mesmo A CPU dele é tudo aqui embutida na tela de LCD Tela de LED Tela de LED Aqui tem as caixinhas de microfone integrada E temos a base dele aqui É só levantar A base Aqui nós temos saída VGA Slot para cartão de memória Saída HDMI E RJ45 aqui também atrás Mais duas USB E mais uma Uma saída É Uma saída também de RJ45 E aqui nesse outro lado nós temos É Mais duas saídas de entrada USB E o Lugar Encaixa para microfone E fone de ouvido E aqui está ele É Nós temos também Eu esqueci de falar Tem uma câmera aqui em cima Na base Em cima dele Lá em cima Um webcam instalado aqui Que já vem pronto Aqui Que filma em HD Essa câmera aqui Mais um pouco o zoom Só que fica ruim o zoom É E aqui está O computador Certo? Daqui a pouco eu vou ligar ele Para a gente ver como vai ficar Olha lá Como funciona Aqui está o Teclado Teclado como vocês podem ver Bem Espeço É bem slim Como se fala Bem slim Olha isso Olha a espessura desse teclado Slim pra caramba E Aqui nós temos também O mouse O mouse E aqui está o computador Daqui a pouco eu vou ligar ele Para a gente ver como funciona Ele está provavelmente descarregado Ele utiliza o Android E É bem interessante Esse computador Não sei se muita gente já conhece Mas Eu É Eu Particularmente Não conheci Então Eu vi no site Comprei E Deve ser a maravilha Deve ser muito bom Depois eu vou filmar ele Ele Ligado Para vocês verem como funciona O sistema dele Tchau É só isso